Uma parte da população das freguesias de Pernes e São Vicente do Paúl, no Conselho de Santarém, esteve sem água durante cerca de dois dias. Tudo começou no dia 10 de maio, domingo, quando a água do sistema de abastecimento público de Pernes começou a apresentar um cheiro anormal. Ao inspecionar a rede, técnicos da empresa Águas de Santarém detectaram que havia um retorno de água pluvial para a caixa de um dos três furos que abastece a freguesia, o que, como refere o presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Francisco José Viegas, levou à suspensão do abastecimento. Durante o fim de semana apareceu um odor na água, principalmente nas águas quentes. A água estava límpida, mas no entanto surgiu essa situação. De imediato se contactou a empresa Águas de Santarém para verificar o que é que se passava. Depois da vinda de alguns técnicos, verificamos que havia uma infiltração numa caixa de um furo de águas pluviais. Portanto, essas águas pluviais depois entraram num dos três furos de captação. E terá sido essa a situação que levou a haver odores na água. O problema do retorno de água só foi detectado agora, mas o Autarca diz que o problema já vem desde 2003. Essas águas pluviais estão ligadas ao coletor de águas aqui de Pernes. E, portanto, com a pavimentação, há seis anos atrás, da Estrada Nacional 3, portanto, tinha um circuito à parte esta situação, mas foi junto ao rede de águas pluviais, com algum entupimento. Portanto, provocou então essa situação. Na segunda-feira à tarde, o problema ainda estava a ser resolvido. Francisco José Viegas explica que primeiro foi necessário vazar os depósitos e só depois conseguir a pressão necessária para um abastecimento normal. Desde esta madrugada que restabelecemos toda a rede. No entanto, os depósitos no dia de ontem foram vazios, portanto, foram todos descarregados, a rede também, para que se procedesse a uma limpeza. E agora constatamos que certas zonas da rede de Pernes, que abrange, portanto, não só a freguesia de Pernes, mas também a freguesia de São Vicente de Pau, uma parte da freguesia de São Vicente de Pau e também de Achete, portanto, não conseguem ter água. Nós temos que cortar a água por forma a permitir que toda a rede seja reposta para que toda a população tenha água. As expectativas da autarquia apontam para que o abastecimento seja reposto na madrugada de segunda para terça-feira. Num comunicado, a empresa Águas de Santarém esclarece também que esta foi uma situação pontual e totalmente imprevisível, tendo a empresa desencadeado todos os mecanismos ao seu alcance para resolver com toda a celeridade desta situação.